Minha dica para quem é empresário no BTG, interaja com o time do BTG, interaja com os diretores. São pessoas muito competentes dentro daquilo que fazem. Eu não entendo muito de investimentos. Preciso de alguém que me fale o que fazer. Então eu ouço muito, é a minha assessora, pergunto tudo e faço. Faço o que ela disser. Já tenho cinco anos já que eu sou parceiro do BTG e que principalmente o banco cuida dos meus investimentos, não só meu, mas das minhas filhas também e da minha família.